O Rondônia foi o grande livro dele, o grande livro de Roquete Pinto, que aliás levou Roquete Pinto à Academia Brasileira de Letras e é primoroso. Ele não começa quando ele chega lá, ele começa a viagem dele. É uma viagem antropológica que começa, primeiro tem uma parte fluvial que ele vai pela Argentina, pelo Paraguai e ele vai falando no caminho de tudo, das árvores, das pedras, do solo, das pessoas, do sertanejo, da renda paraguai, o Nhan Dutti. Ele não perde nada. E à medida que ele segue a expedição, ele encontra o Rondônia no meio do caminho, o Rondônia o acompanha até um certo ponto e depois é o tenente Pirineus, que era o homem de confiança do Rondônia, que segue com a expedição até a Serra do Norte. E Rondônia, então, é o diário de campo dessa viagem.